Na tua vida, mesa vazia, nada para sustentar o ar Esse arrepio, um cala frio, nem o sol pode acalentar Quero te ver sorrir de novo, rezo lá no teu olhar E assim a vida sempre joga a bola, vai rolando sem parar Carrafa cheia, alto na veia, qualquer coisa vale pra pagar Encabecendo, nasci correndo, um sentimento de alto lar Quero te ver brilhar ao sol, com esse olhar que a mim corre E não vai ser mais um momento triste, nada vai rodar pra nós Corpo quebrado, vírus espalhado, carros de vida a cortar Gela meu sangue, nasci no peito, um sentimento de alto lar Quero te ver sorrir de novo, rezo lá no teu olhar E assim a vida segue o jogo e a bola, vai rolando sem parar Alemgg imped E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.